O altar do holocausto Nesta sessão, Moisés escreve o altar do holocausto ou das ofertas queimadas. O próprio átrio e o azeite para as lâmpadas no candelabro, que os sacerdotes evidentemente preparavam no átrio, isso também é descrito aqui no capítulo de hoje. O altar funcionava como um lugar onde era possível sacrificar de maneira limpa os animais que eram levados como oferta. A maioria das atividades no tabernáculo e depois no templo giram em torno do altar de bronze. Todos os sacrifícios prescritos nos primeiros sete capítulos de Levítico são trazidos a esse altar para serem queimados. O altar de bronze era o local do sacrifício onde o animal do sacrifício morria. Mais do que qualquer outra parte do tabernáculo, é uma imagem da cruz na qual Cristo morreu pelos pecados do mundo, o seu e o meu. O tamanho do átrio ou do pátio do tabernáculo era de uns 25 metros de largura por 50 de comprimento. Estava separado do resto do acampamento por outro conjunto de postes e cortinas de uns 2 metros e meio de altura. Essa cerca perimetral destacava a distinção entre o sagrado e o comum. O átrio era o lugar de adoração onde as pessoas podiam se reunir. Atualmente não prestamos muita atenção no pátio de uma igreja, mas para os israelitas esse lugar era muito importante. Ali eram realizados os sacrifícios, os corais cantavam, os crentes ofereciam seus louvores, tinham seus pecados perdoados, vinham orar, apareciam nos dias santos e ouviam de Deus. Era santo porque Deus os encontrava ali, eles deixavam o mundo, por assim dizer, e entravam na presença do Senhor. Os dois últimos versículos deste capítulo mencionam o azeite usado para as lâmpadas dentro do lugar santo. Essas instruções se referem ao azeite de oliva que os sacerdotes deviam preparar e usar nas lâmpadas do tabernáculo. Fazem uma transição da ênfase nos móveis do tabernáculo para o ministério dos sacerdotes a seguir. Os sacerdotes tinham que arrumar os pavios e reabastecer o óleo das lâmpadas no candelabro. No lugar santo, todas as noites, para que elas queimassem continuamente. é assim que os sacerdotes deveriam proceder. Assim, havia luz no lugar santo constantemente. O azeite é claramente um símbolo do Espírito Santo nas Escrituras. O Espírito seria, por um lado, uma fonte perene de luz para eles. Por outro lado, também capacitaria o povo de Deus para ser uma luz perene, perene, constante, para as nações. Esse azeite que alimenta a nossa fonte de luz é o que precisamos urgentemente hoje. E aí, você tem clamado diariamente pelo Espírito Santo? Faça isso. Ótimo dia para você e sua família. A CIDADE NOVE Amém.